Que bom mais uma vez estar com você, receba já o abraço do Padre Alessandro e que o amor de Jesus nos mantenha sempre unidos. Hoje eu quero te contar o encontro de Jesus com um cego chamado Bartimeu. Essa passagem é muito conhecida da Bíblia. Você sabe, um cego não pode ver, não pode caminhar sozinho. Bartimeu era cego, mendigo, vivia isolado. E o mendigo só pede, nunca tem nada para oferecer. Bartimeu cansou de estar cansado. Bartimeu cansou de viver de migalhas. Bartimeu cansou de pedir esmolas. Ele ouve falar de Jesus pelas ruas. Ele ouve da sua fama que se espalhou, dos seus milagres, das suas curas. E é a última vez que Jesus passa por Jerusalém. E Bartimeu então sabe que é a sua última oportunidade. Bartimeu começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que estavam à volta querendo ver e ouvir Jesus, mandaram Bartimeu calar. Tentaram abafar a voz de Bartimeu. Mas ele não se deixou levar pelas pessoas e gritava ainda mais forte. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse era o grito de Bartimeu para Jesus. Você precisa de uma atenção especial de Jesus hoje. Então eu te digo, meu irmão, o seu grito pode parar Jesus Cristo. Se você pode gritar, você também tem força para levantar. Coragem! Levanta-te. Ele te chama. Ele te ouviu agora. Jesus não vai até o cego, mas é o cego que vem até Jesus. Jesus acredita em você, meu irmão. Não espere aí sentado. Jesus te diz, o que queres que eu te faça? É a mesma pergunta que ele fez ao cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? Meu irmão, ele assinou um cheque em branco e deu para Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Coloque aí. Anote o que você quer. Assine o cheque em branco da sua vida para Jesus e dê para ele. Pois ele fará o que você quiser. Prepare-se agora. Coloque a mão no seu coração. Receba a bênção do Padre Alessandro Campos para você perseverar na sua caminhada. Para você confiar, para você crer e vencer no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, derrame as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida deste teu filho e desta tua filha que me escuta agora. Aonde quer que ele esteja, dentro do seu carro, da sua casa, através do celular, da internet, aonde quer que você esteja, meu irmão, Deus vai te abençoar agora. Eu tenho certeza, eu confio. Confia no Senhor todas as tuas preocupações que Ele cuidará de vós. É por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de todos os anjos e santos do céu. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.